No domingo, dia 6 de agosto, a paróquia portuguesa de São José, na cidade de Oakville, em Ontário, esteve em festa para a celebração do Senhor Bom Jesus Milagroso. Este ano a celebração coincidiu na data certa, 6 de agosto, mesmo dia que se celebrou a festa maior no Santuário Dia Susano, em São Mateus, na Ilha do Pico, de onde veio a grande devoção ao Senhor Bom Jesus para o Canadá. Amém. A venerada imagem do Echeomo foi oferecida por imigrantes portugueses originários da Ilha do Pico. Pelo meio-dia, aconteceu a missa solene e celebração da Eucaristia, com pregação presidida pelo padre Fernando Pinto. A seguir, saiu a prosseguição, que contou com vários andores, tais como o São João Batista, levado aos ombros de jovens, São Bento da Porta Aberta, Nossa Senhora de Fátima, levado pelas senhoras, o padroeiro da Igreja Portuguesa de São José, e o Senhor Bom Jesus Milagroso, que é venerado nesta igreja, todos os anos, como acontece na Ilha Montanha, nos Açores. Várias dezenas de devotos seguiram Cristo no decorado andor, cheio de flores, para as promessas, o pátio com o santo lenho, o couro, e finalmente a banda do Sagrado Coração de Jesus, de Toronto. Várias dezenas de devotos, No recolher da prosseguição à Igreja, foi precedida a última novena. Na despedida, a banda de Santa Helena tocou o hino do Bom Jesus Milagroso. No recolher daifs. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.